O que acontece quando você sincroniza mais do que 4 controles no Playstation 3? Esse é o primeiro controle conectado O segundo controle conectado é um do Play 4 Porque eu não tenho 5 controles do Play 3 Então esse aqui foi o segundo controle O terceiro conectado é esse controle do Playstation aqui O controle do Play 3 original azul Ele é o terceiro controle conectado O quarto controle conectado é esse aqui É um controle pretinho aqui paralelo E o quinto controle conectado é esse aqui E ele faz isso aqui Ele acende a luz 1 e a luz 4 Indicando que é o quinto controle Se eu conectasse mais um controle E acender a luz 4 e 2 Deixa eu ver se eu consigo Então não tem mais nenhum controle do Play 3 aqui pra mim Vamos tentar Vamos tentar É isso aí Então É isso que acontece quando você sincroniza Mais do que 4 controles Eu acho que ele vai até 7 Eu não tenho mais nenhum controle Pra me demonstrar pra vocês agora